A calamidade das enchentes que assolam o Estado trouxeram muitos desafios para o sistema de saúde pública. Hospitais, UBSs e outras instituições de saúde ficaram debaixo d'água, incapazes de atender a população, só que algumas continuam incapacitadas. Enquanto isso, o cenário de doenças infecciosas e respiratórias não para de crescer e aumenta o risco de um colapso no sistema de saúde pública. No TV Campus Entrevista de hoje, nós vamos entender como esse quadro pode representar um risco para a população, com a professora Liane Higge, do Departamento de Saúde Coletiva da UFSM. Eu sou o Rick Santos, estudante de jornalismo. Na técnica, me acompanha o colega Rafael Salles. E no programa de hoje, nós vamos entender como que a calamidade das enchentes pode desencadear um possível colapso no sistema de saúde pública. Professora Liane Higge, muito bem-vinda à TV Campus Entrevista. Mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente, por aceitar o convite para falar sobre saúde, sobre um sistema que é utilizado por todos os brasileiros. Bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Sou do Departamento de Saúde Coletiva, do CCS, e é uma satisfação falar do Sistema Único de Saúde. Você inicia dizendo que todos usamos o SUS, e essa é a primeira questão. Todos usamos o SUS, todos precisamos que o SUS funcione bem. Em uma situação de impacto, depois de um desastre, o SUS fica ainda mais importante, fica mais relevante para as nossas vidas. E o que é o SUS? É uma ideia, é um sistema de acesso universal. Essa é a primeira questão. No Brasil, a Constituição de 88 fez essa opção. Nós temos um sistema de acesso universal, que tem três diretrizes. Decentralização, direção única em cada esfera de governo, e participação da comunidade. Então, o SUS é uma rede regionalizada e hierarquizada. E é com o SUS, com essa rede regionalizada e hierarquizada, que o Brasil enfrenta efeitos de desastres, como foi, para usar a experiência de Santa Maria, o desastre da Boatequias, depois o surto de toxoplasmose, e, agora, essa enchente que tem uma área de abrangência maior e com danos maiores do que as experiências que tínhamos anteriormente. Essa é a maior tragédia climática do Rio Grande do Sul, dizem as autoridades. E a gente fica pensando, professora, quando a gente fala em um sistema colapsado, o que configura um sistema de saúde em colapso? O sistema de saúde em colapso é um sistema que não consegue atender. O que acontece no desastre? Nós gostamos da ideia de uma rede de jogo mesmo. Imagina alguém jogando vôlei, mas, de repente, uma bolada afeta a rede de tal forma que ela se rompe. Isso acontece com a rede de atenção à saúde. Então, a rede colapsa, não é toda a rede que colapsa. Então, a primeira questão. Identificar territórios onde a rede está colapsada. Esses territórios são equipes de saúde em territórios, por exemplo, alagados. A nossa experiência mais recente foi o ano passado no Vale do Taquari. Então, isso. Nós temos o acesso ao sistema de informações, que é o nosso Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Então, qualquer pessoa, e nós, técnicos, acessamos o cadastro, nós vamos ter o endereço de todos os serviços, sabemos quais são os trabalhadores de cada um desses serviços. Nós juntamos isso com a informação da água, do tamanho, da extensão do desastre. E nós já podemos, ao chegar no município para fazer um suporte, para dar um apoio às equipes, nós já sabemos quem trabalha nesse município e quais são as equipes que foram mais afetadas. Então, a Força Nacional do SUS, ela vai ao município, vai ao local, com duas atribuições. Uma é garantir assistência enquanto o lugar não pode fazer. Então, hospital de campanha, alguém que venha para atender, médico, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, que se desloca de Brasília ou é convocado de outro local e vai até o local afetado para fazer atendimento. Ao mesmo tempo, deslocam-se forças, deslocam-se trabalhadores, profissionais, com experiência, na rede de cuidados. Se esse serviço não existe mais, está colapsado, foi inundado, essa equipe não vai poder trabalhar aqui, onde ela vai trabalhar? Quais são os trabalhadores que vão seguir trabalhando? Qual o outro equipamento que pode assumir a tarefa desse equipamento que temporariamente não vai poder operar? Essa é uma questão. De novo, vou usar como referência o Vale do Taquari, no mês de setembro do ano passado, no Hospital de Roca Salles. Esse hospital foi inundado. Então, a Força Nacional do SUS, aqui no Rio Grande do Sul, naquele momento, com o suporte do Grupo Hospitalar Conceição, montou um hospital de campanha, porque o hospital de Roca Salles não estava operando. Ao mesmo tempo, se desloca uma equipe para fazer um estudo do hospital. Eu acompanhei essa discussão, ela foi muito interessante, porque a população de Roca Salles, naquele momento, disse que a água não vai mais invadir o nosso hospital, nós vamos reconstruir. Isso aconteceu. Então, Roca Salles, em poucas semanas, reconstruiu o hospital, ele voltou a atender, sai o hospital de campanha. Ao mesmo tempo, e essa foi a minha atribuição naquele momento, alguém que conheça a rede, conheça território, conheça a atenção básica, a relação com hospitais, pode acompanhar as equipes, tanto a equipe gestora, quanto as equipes assistenciais, para ajudá-las a identificar que problemas tinham antes do desastre e que problemas o desastre potencializou. Ou seja, qual o reposicionamento da equipe para fazer frente à nova realidade. Para que as equipes possam se planejar, então. Isso. Que as equipes possam se planejar nesse novo contexto. Então, o alicerce do SUS é a atenção básica, a atenção primária. Eu quero reforçar isso porque há uma tendência, e aqui no Brasil, especialmente, mas há uma tendência entre nós de achar que um plano privado que nos dê acesso a uma especialidade médica resolve os nossos problemas. Isso resolve boa parte dos problemas. No entanto, resolve o problema da diabetes, da hipertensão, de uma patologia, quando as outras situações estão mais ou menos organizadas. No desastre, isso não acontece. Então, no desastre, precisa ter ações coletivas, reconhecimento do território, visita. E, desde a pandemia, nós passamos a falar em sindemia, que é muitos fatores sobre os quais não temos governabilidade e que se potencializam. Então, a família, historicamente, lida com uma situação no campo da saúde mental. Lida também com uma doença crônica. tem uma pessoa com deficiência, que é portadora de deficiência, tem uma pessoa com necessidade especial, tem... Isso vai se poter... Essa família perde a casa. Esse é um problema que não pode ser tratado individualmente, nem cada situação ser tratada na sua individualidade. Então, por isso, a importância das equipes de atenção privária, nós chamamos de equipe de referência. Agentes comunitários, médicos, enfermeiros, especialmente dentistas, que cuidam da população de um território, que, portanto, conhecem o território. E a senhora é da Força Nacional do SUS e esteve envolvida e está envolvida com a tragédia aqui no Estado? Essa última e a maior tragédia que a gente está falando? A Força Nacional do SUS tem pessoas que estão... tem uma... uma adesão mais permanente. Eu não sou desse grupo, não faço coordenação da Força Nacional. Mas eu já fui convocada pela Força Nacional para alguma ação episódica. Uma delas foi no Vale do Taquari no ano passado e a outra foi agora, no início de maio, aqui na região da Quarta Colônia, para o diagnóstico do impacto do desastre nos nossos municípios aqui, nessa área de entorno do campus. Professora, na tragédia aqui no Estado, por exemplo, era inevitável que as pessoas não entrassem, por exemplo, em contato com a água. Estavam em todos os cantos, casas, hospitais, enfim, tudo embaixo d'água. De modo que a orientação do governo mesmo era de que evitassem o contato com a água. Mas, enfim, os voluntários, por exemplo, estavam entrando, salvando animais, salvando pessoas, retirando móveis, até os próprios moradores tentando salvar o que era possível. Nesse sentido, já que não é possível evitar o contato com água contaminada, por exemplo, quão importantes são as medidas de profilaxia, de prevenção? Uma das questões, quando o tema é enchente, Então, cada desastre exige um tipo de intervenção. Mas eu queria dar um passo atrás. O desastre, nós chamamos de desastre porque nós sabemos que não é uma fatalidade. É algo que poderia ser evitado. Desastre da boatequiz poderia ser evitado. Bom, essa enchente, do ponto de vista do desenvolvimento, do consumo, desenvolvimento, de como estamos consumindo o planeta, parece que não é evitável. Bom, no entanto, a expansão, a extensão dessa enchente poderia ser minimizada. Essa é uma questão. A outra é, houve enchente. Quem trabalha na redução do dano? Nós acreditamos que quem precisa coordenar todo o desastre, toda a situação de crise precisa ter uma coordenação clara e inequívoca. Foi assim na pandemia. Então, a criação do COI, a criação de um centro. As pessoas devem saber a quem recorrer. Claro que a enchente na região metropolitana é num vasto território, onde muitas instituições trabalham, e onde há muitos gestores, há prefeitos, governador, secretários de saúde da região metropolitana, muita gente. Então, aí entra o voluntariado. O voluntariado, as pessoas voluntárias, serão necessárias. São necessárias. O que nós agora sabemos é que precisa ter uma ação do Estado para identificar e capacitar os voluntários. Então, primeiro, nós não podemos expor pessoas a risco, nem ampliar o risco em uma situação de desastre. Então, precisa um barco para resgatar pessoas. Precisa. Qual a capacitação? Como essa pessoa chega? O que ela deve fazer e o que não deve fazer? Bom, e no caso da enchente, tem a água, que é um meio de transmissão. Então, o serviço de saúde já precisa se preparar com medicamentos, especialmente com vacinas. Então, na primeira semana. Água, pessoas se movimentando na água. ferimento, leptospirose e dengue, que já tinha. Então, veja só, o serviço de saúde, nós começamos a falar de um serviço de saúde que é impactado, que pode colapsar. no mesmo momento em que ele é mais exigido. Então, você, em tempos normais, estava fazendo vacina, atendendo as pessoas, tendo grupo de hipertensos, e, de repente, você precisa reforçar a vacina, estudar uma situação que é nova. Havia uma prevalência de hipertensos diabéticos, isso aumenta. Havia uma certa prevalência de doenças, isso tudo aumenta, e você tem a situação nova que o próprio desastre cria. Então, por isso, não é fácil a gestão da rede de serviços de saúde no período que posterior a um desastre. Professora, quando a gente fala em desastres naturais, a gente tende a atribuir toda a culpa, de fato, à natureza. Mas, como a senhora disse, por exemplo, em Porto Alegre, poderia ter sido evitado. A gente tinha os diques, tinha os muros de proteção, mas não estavam em funcionamento. Então, uma discussão que você tem até no meio de pesquisa sobre jornalismo é de que o desastre natural não é totalmente natural. Tem uma interferência nossa mesmo, de negligência, no caso, que fez com que as águas invadissem em Porto Alegre. Então, quando a senhora fala desastre, não desastre natural, a gente pode entender que, sim, são desastres, mas também essa negligência de administração de cidades, administração de hospitais, enfim, tudo isso interfere também na forma como nós fomos impactados com essas enchentes? Sim, e é possível avançar. Veja só, geólogo, uma profissão que nós não ouvíamos falar. A própria geografia, a geologia, quem trabalha no campo das águas. Então, essas pessoas que passaram a dar entrevistas agora, dizendo, olha, vai acontecer tal situação, esse solo está escorregadio ou não está escorregadio, essa vazão de água, isso aguenta ou não aguenta? Então, quando falamos em transdisciplinaridade ou interdisciplinaridade, ou quando falamos também em promoção da saúde, ou em superação de situações de vulnerabilidade, nós estamos falando um objeto do conhecimento de um campo que não é de uma disciplina, que necessariamente é de muitos, de muitos, que exige uma ação intersetorial difícil de conectar. Nós temos muito conhecimento acumulado em muitas áreas, mas uma água que vem descendo com força, que vai levando solo, pedra, casa, gente, ela exige uma religação de conhecimentos, religar esses conhecimentos, utilizar rapidamente é o primeiro desafio. Na saúde coletiva, na saúde pública, nós chamamos de emergência em saúde pública, que é esse impacto, o desastre, a crise gera uma emergência em saúde pública. E esse é um campo, então, da rede de serviços, dos trabalhadores, da formação das pessoas, de aumentar a densidade do conhecimento em algumas áreas, criar protocolos rápidos que possam ser assimilados rapidamente para outras áreas. E, em momentos assim de catástrofe, protocolos rápidos e ações rápidas podem significar muita coisa. Por exemplo, a senhora já esteve envolvida com o caso Kiss, com a própria Covid-19, com a pandemia mundial. A partir desses exemplos, a gente consegue entender como que essas doenças respiratórias, por exemplo, que estão aparecendo agora, infecciosas também, se comportam, no sentido de que, em primeiro momento, a gente tem as pessoas na água, entrando em contato com água suja, com água contaminada, com bactérias, vírus. Em segundo momento, a gente vai ver diferentes ondas de doenças, leprospirose, doenças diarreicas. Tem que estar preparado para esses casos que aparecem, porque é uma mudança repentina, como a gente falava agora. A água vem descendo e pega todo mundo de surpresa. Mas é necessário estar preparado já para saber que, depois desse primeiro contato, vão aparecer ondas de infecções, de doenças. Sim. E uma onda, uma situação, é a situação da saúde mental. Então, falamos em protocolos, em informações, em voluntários. Então, muitas vezes, nós apostamos assim, as pessoas estão sofrendo esse desastre, essa crise impacta na sua saúde mental, vamos atendê-las. E esse é um bom exemplo, porque no desastre, não se trata de montar uma ação exclusiva de atendimento individual. Pelo contrário. mesmo com o impacto de um desastre como esse, mesmo com as cenas que vimos, nós esperamos que mais de 80% das pessoas, se tiver vínculo comunitário, se tiver companhia, se tiver com quem falar, se tiver um projeto de futuro, elas não vão precisar ser atendidas individualmente e não precisarão nem internação e nem medicamentos. Isso não significa não valorizar, precisa ter leito, precisa ter internação e precisa ter medicamento para quem precisar. Isso também é um impacto importante na nossa forma de atender, porque os voluntários estão aí, eles poderão atender. Precisa ter protocolo para isso. Então, falamos na Força Nacional do SUS. A Força Nacional do SUS, o Ministério da Saúde, o Estado brasileiro, através do SUS, tem a função que não pode delegar para ninguém, que é a função de dizer o que a ciência indica, o que se deve fazer nesse momento, usar a experiência internacional, saber o que foi feito e dizer, inclusive, o que não se deve fazer. Então, nós temos a experiência de Mariana, de Brumadinho, essas experiências são menos, elas são mais circunscritas, tem uma abrangência geográfica, menor. Então, o tema do que fazer e como passar a informação rapidamente é uma questão importante. Então, por exemplo, a pirâmide de ASCII, que é uma pirâmide que nós levamos junto e apresentamos para os trabalhadores. Assim, olha, 80% das pessoas, quem são esses 80%? Quem são as pessoas, as famílias, as que precisam de algum olhar mais atento. Então, famílias que perderam suas casas, isso aumenta o grau de vulnerabilidade, não é? Foi para o abrigo, perdeu tudo o que tinha. Duas semanas depois, é o retorno. Muitas pessoas estão no abrigo imaginando que voltarão para suas casas. e, quando o acesso é liberado, elas chegam nas suas casas e a casa está interditada. Está interditada por uma questão importante, não é mais habitável, vai cair, você não vai mais poder morar aqui. Então, veja só, nós temos uma equipe de saúde que cuida de um território estável, com as suas demandas, aí, de repente, ela é afetada e o seu território também. Então, aquela gestante de alto risco que precisaria ser transportada para o USME ficou isolada. Então, a equipe estava acompanhando uma gestante, isso é um caso de agudo, uma gestante de alto risco, terceiro trimestre, que viria para o USME. Ela é resgatada da helicóptero. Bom, clinicamente, ela pode voltar para casa, ela volta de novo para uma casa que é habitável, mas que está isolada. Então, qual é a equipe que fica de olho, qual é a equipe que sabe que ela existe, que pode acessar a casa, o que ela pode acessar, qual é a nova forma de acesso, que, ah, você vem aqui e marca a consulta. Não. É o WhatsApp de alguém, a prefeitura disponibiliza para alguém, tem um centro. Então, muda muito a nossa forma de trabalhar e muda de forma muito abrupta, é muito brusca essa mudança. É uma mudança muito significativa. Isso. e eu quero dizer que, para isso, precisa dar suporte. A minha função tem sido essa de dar suporte para as equipes e dizer que competência vocês têm, como vocês vêm desenvolvendo, o que vocês fazem bem feito e, dentro disso, o que nós temos que fazer diferente. Onde estão as pessoas desse território, como nós passamos a atender e que conhecimento temos que incorporar. É uma preocupação de que o contato com a água, tanto dos voluntários quanto dos pacientes, pessoas que perderam tudo, possa agravar, então, um quadro primário. De fato, essa questão de ver tudo que está acontecendo pode, de maneira verídica, agravar um quadro ou desencadear outra coisa? Pode. Pode agravar e pode desencadear. Não desencadeia quadros novos na dimensão que nós imaginamos. agora, não significa dizer que as pessoas vão suportar, vão superar, mas o apoio, a principal oferta terapêutica, ela deve ser comunitária. Comunitária é o mutirão. Eu estou te respondendo e pensando que Simone Paulon publicou, nessa semana, está disponível na revista Cult um texto sobre uma situação que foi muito, que foi veiculada nos meios de comunicação, que é da mulher que volta para a sua casa e há um corpo, ela não acessa a casa porque há um corpo humano, um corpo no portão da sua casa. bom, daí ela volta ao abrigo e as outras mulheres dizem, você não vai mais voltar sozinha, nós vamos junto contigo. E alguém diz, o que você precisa, como a gente cuida de você. Então, essa é uma perspectiva que não pode ficar só em algo assim de bondade, não se trata disso. Isso é, precisa organizar espaços para que as pessoas possam falar, possam ser acompanhadas, possam falar dos seus problemas e ter algum suporte de trabalhadores de saúde. Aqui no Rio Grande do Sul foi emitido uma portaria, a Portaria 300, que destina recursos para que os municípios possam reforçar suas equipes no campo da saúde mental. Então, já está acontecendo contratações e o desastre, enchente aqui no Rio Grande do Sul, acontece quando o Ministério da Saúde está financiando a contratação de trabalhadores de saúde para um espaço que se chama apoio, que se chama e-multi. Então, existe uma nova forma de financiamento para o reforço de equipes de saúde. Então, esse recurso deve potencializar as equipes de saúde de toda a região afetada. É um esforço, então, a gente vê de uma maneira geral, quando se fala em desastre, é um esforço mútuo. A gente, do município, do Estado, do governo, inclusive o governo que está enviando recursos aqui para o nosso Estado e para as regiões do Rio Grande do Sul que foram mais atingidas, é um esforço coletivo. Sim. Então, é importante ajudar, é importante seguir ajudando. Essas regiões precisam de recursos, de panela, de casa, precisam de muitas coisas. As coisas mais basilares, não é? Também, sim. E, ao mesmo tempo, é preciso que o Estado coordene essa ação, coloque recursos e nós, da saúde coletiva, vamos sempre defender que o Estado tenha estrutura. Assim como na pandemia, para desenvolver a vacina em tempo muito pequeno, existia um laboratório, ele se adapta à nova situação. Então, eu preciso ter equipes robustas, que trabalhem bem, capacitadas, por isso nós defendemos que as pessoas devem ter concurso, devem ter emprego estável na atenção básica dos municípios, e devem conhecer a complexidade do seu trabalho. Essas equipes que poderão fazer pequenas modificações ou adaptações para enfrentar o impacto de um desastre ou de uma emergência de saúde pública. E que impacto? E aí, a contratação, a terceirização, a contratação de trabalhadores para reforçar, trabalhadores temporários, precisa ser vista como trabalhador temporário que vai reforçar o trabalho da equipe que já existe. O que não pode é você achar que vai organizar um sistema de saúde a partir da contratação de trabalhadores de forma temporária, temporária, porque eles vêm, reforçam o serviço e vão, assim como a Força Nacional, ela não fica. Ela vem, tem uma baita capacidade, uma super capacidade técnica em diferentes áreas, faz o diagnóstico, organização e vai embora. A gente chega ao fim de mais um episódio do TV Campus Entrevista. Professora Liane Higg, muito obrigado por falar para a gente sobre como funciona o sistema de saúde, um sistema que a gente reitera, utilizado por todos nós e como ele pode ser afetado e está sendo afetado pela questão das cheias que atingiram o nosso estado de diversas regiões aqui do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu vou aproveitar e fazer um convite geral para a nossa comunidade acadêmica, para os alunos. Nós ofertamos lá no departamento uma disciplina complementar de graduação que se chama SUS em tempos de emergência de saúde pública. E aceitamos alunos de diferentes cursos da universidade. Muito obrigada pelo espaço. Esse foi mais um episódio do TV Campus Entrevista. Hoje recebendo a professora Liane Higg para falar justamente sobre esse possível colapso no sistema de saúde pública. Lembrando que você pode assistir novos episódios do nosso programa toda segunda-feira no YouTube da TV e também no canal 15 da NET. Ou se gosta de consumir em áudio também está lá disponível na programação ou na sua plataforma de áudio favorita. Eu te espero na próxima semana. Tchau, tchau.